E essa semana você acompanha aqui na NBR a série Volta às Aulas, que vai mostrar ações que vêm sendo desenvolvidas para que crianças e adolescentes tenham a chance de estudar e mais, de ter uma educação de qualidade. Na primeira reportagem da série você conhece o Caminhos da Escola. O programa leva os estudantes que moram longe, principalmente em áreas rurais, para as salas de aula. O dia mal começou e já é hora de buscar a garotada. Formosa cidade de Goiás, com 100 mil habitantes, recebeu três ônibus como este do programa Caminhos da Escola, do Ministério da Educação. Em média, 150 alunos utilizam o transporte, que é acessível a pessoas com deficiência e equipado com cintos de segurança. Motivo de tranquilidade para a Roseli, que envia os três filhos para a escola diariamente. Ele é muito seguro, porque as crianças sempre ficam sentadas com cintos de segurança. E aqui tem um monitor, né, que olha dentro do ônibus para as crianças se comportarem bem. Esse ônibus tem de bom, mas é o cinto de segurança. Essa foi a última parada do ônibus. Todo mundo pronto, de cinto afivelado. O destino agora é a Escola Agrícola de Formosa, um trajeto de cerca de 12 quilômetros. Em todo o país, quase 5 milhões de estudantes de escolas públicas da área rural dependem do transporte escolar todos os dias. Aos poucos, a paisagem muda. A cidade vai ficando para trás. É hora de pegar a rodovia e a estrada de terra. É aí que entra a necessidade de um transporte adaptado. Suspensão reforçada e velocidade controlada de no máximo 70 quilômetros por hora são alguns dos itens de segurança desta frota, definidos de acordo com normas do Inmetro. É um veículo mais alto, entendeu? Não tem possibilidade de andar em qualquer terreno. Não atola, é um veículo muito bem adequado. Gostaria que tivesse em todas as cidades mesmo esse ônibus. Quase 40 mil ônibus do caminho da escola foram adquiridos de 2008 a 2014, sendo mais de 27 mil com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Além de oferecer mais segurança aos estudantes, os veículos ajudam a combater a evasão escolar. Muitas vezes o estudante chega a abandonar porque ele não consegue manter uma frequência à escola. Com a aquisição, essa renovação da frota, nós acreditamos que vai ser sentido uma grande diferença na educação brasileira. Porque o nosso objetivo é garantir tanto o acesso como também a permanência. Estados e municípios podem participar do programa de três formas. Por convênio firmado com o FNDE, com recursos próprios pelo pregão eletrônico de registro de preços nacional ou por meio de financiamento do BNDES, que disponibiliza uma linha de crédito especial para a compra dos veículos escolares. Segundo a diretora, o programa Caminhos da Escola também oferece lanchas e até bicicletas para os alunos, de acordo com a necessidade. Existe uma área específica onde são estudadas essas necessidades e à medida também da nossa capacidade de recursos e do interesse dos municípios e estados, esses veículos vão sendo adquiridos.